Ronaldo Alves bate pra frente O Santa ficou em sexto lugar 13 pontos conquistados 2 vitórias 7 empates, foi o time que mais empatou Aí a roubada de bola do Tomás Rogério tentou o drible Abriu o espaço, tocou na frente, Marloni! Gol! Gol do esporte! Um minuto de jogo, Marloni! Pra fazer a festa do torcedor rubro-negro Na ilha do Retiro O esporte sai na frente Marloni, o camisa 10 da ilha Veja aí de novo o passe A tentativa de jogada Do zagueiro do Santa, do Augusto Silva pro Ávila Tomás estava esperto, tocou pra Rogério Rogério achou Marloni dentro da área Tomás até pediu de volta Mais um passe pra Marloni E a precisão do Marloni na hora da finalização Pra fazer uma zero Tá na frente o esporte! Quarto gol do Marloni no pernambucano Começou de jogo O esporte já cria uma vantagem Cabral Neto Falta de atenção do Augusto Trouxe problemas brutais aí pro Santa Já no começo do jogo Falta de atenção enorme Não pode errar com esse tipo de passe Por desplicência Ele acabou errando Tomás também foi muito esperto Roubou a bola E o passe do Rogério Foi muito bem feito A visão de jogo dele foi muito boa E o Marloni inteligente Acabou atacando ali como centroavante Porque o Rogério que faz essa função Mas o Rogério tava mais recuado Ele percebeu o espaço vazio Atacou o espaço vazio E bateu muito bem Tirando do goleiro O esporte sai da vantagem O que é muito importante Nesse tipo de jogo Mas a festa ao torcedor do esporte A vantagem O time Vimbro Negro Na Ilha do Retiro Raul Prata Neto Ameaçou o cruzamento Fez a bola chegar pro Raul Prata Mandou pro meio Gol Anselmo O segundo do esporte 42 minutos de jogo No primeiro tempo Anselmo apareceu na pequena área Pra mandar a bola pra rede O capitão do esporte O esporte aumenta a vantagem Neto Moura Grande passe do Neto Moura Pro Raul Prata Que tocou pra área O Henrique Ávila Ainda tocou na bola com a coxa Ainda desviou a bola Aí foi pra ajeitar Pro Anselmo Chegar frente a frente Com Tiago Machovski Mandar pra rede Anselmo Terceiro dele no Pernambucano No placar agora 2 a 0 o esporte Cabral Neto Melhor jogador do esporte Na temporada Anselmo fazendo diferença Mais uma vez Justamente no momento Em que o esporte crescia Ainda mais No jogo Faz 2 a 0 Com mérito Ligas de passagem Marcando muito bem A equipe do Santa E quando começou a jogar Também Acabou fazendo O segundo gol Então Anselmo Um jogador que fez muita falta Na semana passada Que hoje Além de anular O Arthur Rezende Tá sendo também Um meia criativo Acaba fazendo o gol Consolidando-se Como o melhor jogador do esporte Na temporada Da técnica São 6 escanteios do jogo Este é o terceiro Por favor do esporte Em cruzamento Mais uma vez Fechado A bola Sobrou pro Anselmo Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo do esporte Anselmo Tava lá outra vez Na pequena área do Santa Rolou aquela confusão Depois do cruzamento Thiago não achou a bola E Anselmo apareceu Veja de novo Cruzamento pra área Ronaldo Alves Subiu Com o goleiro do Santa E aí a bola chegou Pra Anselmo Sobrou pra ele Pé direito Só teve o trabalho De empurrar a bola Pra rede Anselmo Faz o segundo dele No jogo O terceiro do esporte Este É o quarto gol De Anselmo No campeonato Pernambucano 3 a 0 Tá resolvida A parada Cabral Olha o Santa Cruzamento pra área Passou Por cima do gol Do Ageno Havia quatro jogadores Do Santa Ali no primeiro pau Onde a bola veio E ninguém conseguiu Cortar Olha Rembrandt É só Olha Torcedor do Santa Cruz Já indo embora Só Essas coisas que acontecem No futebol Raramente Podem modificar Primeiro porque o esporte Faz um placar Com uma folga Muito grande 3 a 0 E segundo Porque o esporte Tá absoluto No jogo O esporte controla O jogo No seu ritmo Da forma como quer O Santa Cruz Não conseguiu Ameaçar O placar Do esporte Quase que em momento Algum Do jogo Inteiro Então não é só O fato Do esporte Estar vencendo Por 3 a 0 É a forma Como ele está Vencendo Como ele está Vencendo Então eu Particularmente Não acredito Numa reviravolta De placar No jogo de hoje De resultado No jogo de hoje No jogo de hoje Não acredito No jogo de hoje Não acredito